Ah, ladies e gentlemen, eu sou WAB e o reviso é o canal Seis Swing Bom, hoje eu vou tentar fazer um vídeo react Depois de não sei quanto tempo, né, que eu já deve ter feito react alguma vez Eu não lembro, eu acho que só foi uma vez só de avisar E nesse se chama... Quem canta essa música? 12, significa que Siqueira resolveu botar esse quadro no programa, né, Alerta Nacional E agora já tá no décimo segundo E vamos ver qual vai ser a surpresa disso Mas antes você sabe o que fazer, né, você se inscreva no meu canal, dê like nesse vídeo Compartilha com todos que vocês conhecem E já sabe, né, que depois que terminei esse vídeo aqui Você comenta se achou legal, se achou ruim, se deve continuar ou não Porque eu não faço ideia, tô querendo react aqui Porque é uma coisa que acho que deve ser... Pra alguns já não é novo, né, porque já passou, né Eu já assisti algumas vezes e dá pra dar bastante risada Vamos ver o que vai acontecer aqui Vamos... Play! Fique na sua E aí, começou com a patada Quem canta essa música, o quadro mais... Falando 50 reais Já temos uma pessoa na linha? Muito bem Alô, boa noite Boa noite Seu nome e a cidade de onde está falando Tô, a Bruna de Cuiabá, Mato Grosso Cuiabá, caraca Bruna 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 Ih... Cuiabá, Mato Grosso Cuiabá, Mato Grosso Ah, bom Quem canta essa música, Bruna? Bruna Bruna Trabalha em casa Começou a baixaria, lá lá Dá É fácil, é segredo Um, dois, 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 dois Já começou assim. Cuiabá do Mato Grosso, né? Desculpa, desculpa. Quem? Bruna? Ela falou o Greg. Que a liberação de dança é muito linda. Mas agora? Não, não, eu vou ficar com meus dedos. Não é esperta, não é esperta. Eu pensei inteiro não. A outra música... Cala a boca! Cala a boca! A outra música é muito mais fácil. Vambora! Topou, topou, né? Cavalo nasceu, o burro morreu. Burro morreu, o cavalo nasceu. Veja, a rede? Seu time perdeu. Vamos lá! Quem canta essa música, Bruno? Vai, vai. Bregaboy! Ele ainda tá rindo. Bregaboy? Aqui que todo mundo Pumba na cabeça Pumba na cabeça Olha o tamanho do sexo Olha o tamanho do sexo Olha o sexo Enrola a pumba na quintura Olha a pumba na quintura Olha o tamanho do sexo Olha o tamanho do sexo Olha o tamanho do sexo Caralho vai te ocupar Caralho vai te ocupar Já tá embaixo Embaque Embaque Acho que eu já faço ideia que é quem tá cantando A boi tá Valendo o prêmio máximo Do programa Cale a boca Quem canta essa música? King Africa King Africa não, é Braga Boys Não, King Africa não É disso o que? King Africa se eu não me engano é o cara que fez sucesso nos anos 90 Não era Braga Boys mano Não era Braga Boys mano No anos 2000 King Africa? King Africa? Nossa Chutou É foi isso mesmo caralho Errooo Nossa Burrou 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 Outros que é de conexão longe Boa noite Seu nome e a cidade de onde você tá falando Cristiano de Maricá Boa noite Cristiano de Maricá Cristiano de Maricá Rio de Janeiro O que é que você faz na vida? Muito bem O que é que você faz na vida? Eu tava esperando por isso Sequer É hoje É hoje o que? O Cristiano O que é que você faz na vida? Motorista Motorista Não, não, caminhão Cristiano Quem canta essa música? Lá vai Dá um retorno pra gente Lá vai 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 E bagalinha, 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 bagalinha. Sé que eu sou. Olha o tamanho do... Sé que eu sou. Tá bom. Cristiano, Mario Carrinho de Janeiro, quem canta essa música? Braga Boys. Oi? Aê, Braga Boys. Braga Boys. Braga Boys acertou. Aí ele vai querer a descrição da música. Aqui no atrás. E que ano foi gravada essa música? A porra, hein? Eu tô querendo saber demais, né? É que eu sabia de que ano foi a música. Eu sabia o nome da música e que ano foi. Olha que sacanagem. Olha aí, olha. É o tempo. O que é isso? Quantas farsas tem esse CD? A porra, quantas farsas tem o CD? Os caras só fizeram sensações com essa música. Não sabem nada. Não, pera, pera, pera. Não é? Obrigado, Cristiano. O cara sabe toda a descrição do busco dos caras. Porra, é isso que nada. É como é que dá pra ganhar dinheiro desse jeito? Só pra ganhar 10 reais? 10? E atenção! Chegou a hora. Vamos lá, vamos lá. Pra ganhar só os míseros 10 reais, né? Quem canta essa música? Oxê, por que a moça tá se escondendo? Por que não, ué? Ninguém me viu, né? Porra, tá a garota propaganda. Tá se escondendo por quê? Quem canta essa música é um quadro muito gostoso de participar. Hoje é o mais querido do Brasil. Só falta botar no Instagram. Agora foi. É só uma morena linda dessa se escondendo ali atrás do... Sei lá se é bioma, é roleta. A roleta? Oxê. Fica na frente. Tu representa o nome? Jornalista. Boa noite, Fabio. Internet, Fabio. É só... Me perdoe. Sem internet aí. A gente deveria dividir a rede. Acabamos... Dividir a rede. ...deixando você... Mas nós ligamos de volta, pelo menos isso, né? Fica tranquilo que o seu prêmio está garantido com juros e correção monetária. De 10 reais só. Vale mais que barra de ouro. Ah, 10 reais vale mais que barra de ouro. Tá pronto? Com 10 reais sem taxa. Quem canta essa música, Fabio? Com 10 reais é só pra fazer a recada. Ah, não. A recada no mínimo é 15 pau. Tchau, cabum. Tchau, cabum. Não. Vai. Olha a pomba. Olha a pomba. Olha a pomba. Olha a pomba. Sim, ele vai ser monetizado mesmo, mas foda. Ui, vai perder, vai soltar. Não. O que? Nossa, derramou tudo. Olha a pomba. Olha a pomba. Olha a pomba. Tá fácil. Aí, tchau, cabum. Acertou. Mano, não dá tanta informação não, velho. Fabiano, olha. Ele deu muita informação. Tchau, cabum. Olha a pomba. 20 reais. 20 reais. 20 reais. 20 reais. Vai dobrar pra 40 reais. Nossa. Mas cadê a moça? Se escondeu de novo? É, se escondeu. Uxi. Vem pra cá. Fica feito aquele problema do Silvio Santos. Que legal. É a propaganda da internet, pô. É, é. É, mano. Só fica ali. É. É, até. A vacada do Mechanta. Se escondeu por quê? Acha coisa linda dessa? Eu vou pra 40 reais, você... Ah, vai pra 40. Ah, sacanagem. Sensacional. Coragem, coragem, coragem. Detalhe. Se perder... Perdeu, perde tudo. Perdeu, perdeu tudo. Perdeu, perdeu tudo. Perdeu, perdeu tudo. Perdeu. Fabiano, né? Perdeu, não se fudeu. Puta, só pra ganhar 40. Que cara pessoal. Ah, é que vai no PIX, né? Vai no PIX também, meu. Torro. Ahhhh. 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 O cara que faz várias formas pra cantar. Já ouviu esse cara cantando. Ahhhh. Ahhhh. Cidade neta, não. Ahhhh. 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 Eu quero apertar para não rir. Para não me arrumar. Eu quero apertar o calcete. Quando você acha que está ruim. Não se preocupe. Piora. Silvio Balboa. Ah, eu só conheço. Silvio Balboa. Não conheço o original. Porque eu não sou velho. Eu não sou velho. Porque quando eu ver essa música. Silvio Balboa. Ganhou. Ganhou. Quando eu cheguei a ouvir essa música. O Silvio Balboa. O Silvio Balboa. Depois ele falou. O Silvio Balboa. Em 2010, 2012. Através do programa do Ratinho. Eu conheci essa música. O Silvio Balboa em 2010. Eu entendi essa música muito antes de eu ter nascido. Nunca aconteceu isso. Lá vai. Nunca aconteceu isso nesse programa. A minha proposta. Só para ficar melhor. É só você me contratar para trabalhar no teu cangrela. É, é, é. Tá indo mesmo. Ó, ó. É aquilo. Você acha que ele vai topar? Pause. Olha que moça lula. Ela é a cara do lixão. E se esconde atrás da roleta. Pra quê? Fih, ela continua aparecendo. Não sei se namora ou não. Eu tô achando que ela é descendente de índio. É morena. Cabelo liso. Eu tô achando que os pais dela é descendente de índio. Tenho certeza. Pera. Agora sim, continuando. 50 reais, você acha? Ele vai. Ele vai. Ele é corajoso. Ele é corajoso. Não dobra e não que você se lasca. Não dobra e não que você se lasca. Não dobra e não que você se lasca. É mesmo, né? Dobra pra 80 reais. Você quer... O além dos 50 reais. Trocar os 40 reais que já estão na sua conta. Pra tentar 50 reais. 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 Essa bermuda tá acertando minhas mãos. Eita. Fabiano. É bom. Ele é bom. Desculpa. Eu até era só um comentário meu. Mas vamos prosseguir aqui. É tão de boa. É. Essa gira. É. É. Isso. Aê. É isso. Você quer trocar os 50 reais. Tá no modé? É. Não. Não ganhou ainda não. Tá no modé? Não modé não. Aí é limite. Aí se ele ganhar. É o máximo liberado pela SUSEP, Caixa Coromia Federal, que os nossos comunistas por os estados. Não. Não. Coringa sumiu. Não. Não. Coringa tá aí. Ele é o que mais ri. Nessa porra. Lani. Pode chamar o Coringa viu. O Piranha. Coringa aqui. Ele é o que mais ri mano. Nesse programa mano. Não tem essa música. Ele é o que mais tá ali. Oxi. Oxi. Olha lá vai. Vai lá vai. Viu o que mais riada? É isso mesmo? Não estou falando Eu estou falando Eu não estou falando Eu estou falando Um só pra mim Nem eu sei o que é Quem é? Pode falar? Pode Sandra, o que? Agora tu se fufu O gonzava tomou conta do programa Desculpa Gente, é o seguinte O programa é alerta nacional Eu errei Vai continuar Olhando meus olhos Olhando meus olhos Olhando Sim Agora bota a música aí de Facebook, pelo amor de Deus Quero lhe ajudar Sim Sim Não Longe de mim Longe de mim Tá Tá Você quer tentar Olha o que você entrou R$60 R$60 só? Porra, subiu para R$100 R$100 Dobra Pensa com calma Não, pera, pera O começo era R$10 Aí ele dobrou para R$20 Não Era R$10 Depois ele subiu para R$20 É um homem de coragem ou não é? É um homem de coragem Depois ele dobrou para R$40 Aí ele resolveu do momento para R$50 Agora para R$60 Por que ele não dobrou para R$100? É um homem de coragem ou não é? É um homem de coragem ou não é? É um homem de coragem ou não é? Não dá não Por que ele? Óbvio que não, né? Puxa Era a hora dela Puxa Puxa Ele vai puxar um capo daqui de um monte com a região citrolete, porra Cintrolete, as internet, o outro Puxa São filóneos Cintrolete, as músicas Por que ele wantam explicar o equilíbrio? Com a época Bate-lo e dilíbimento Bates-lo A conseguem Eu agradeço Quando eu fizer Não vai. Não vai. Não vai. Já vai. Parou. Parou. Só piorou. Agora que eu estou tentando escutar aqui... Agora? Espera aí. Ah não... Ah não... Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. O dinheiro foi transformado. É um menino tocador A música chama Ah, velho, tu é jornalista Ele pesquisou Ele pesquisou, porra Ele precisava pesquisar Ele tava pesquisando Não, uma música fácil Uma música fácil dessa O cara resolve pesquisar e simplesmente Falando o nome da artista Ah, porra, é sacanagem Bom, vocês viram aí, né Esse foi o meu react de hoje Não sei se vocês gostaram ou não Mas é isso aí que tem pra hoje Ah, meu Deus Cada vez mais pior Não sei como é os outros quadros Eu tô achando que eu vou começar a assistir os outros quadros Isso aí, quem canta essa música aí do Alerta Nacional, né Que é do Siqueira Pra ver como é que o cara cantou essas músicas Que eu não faço ideia Bom, gente, é isso, né Eu vou ficar com esse vídeo por aqui Que provavelmente a dor tá grande Por caceta Bom, vocês sabem o que fazer, né Se inscreva no canal Dê like nesse vídeo Compartilha com todos os que vocês conhecem Deixa aqui embaixo nos comentários Do que você achou Se achou legal, não achou Eu acho que eu deveria continuar fazendo react Ou deixar o seu palá Que eu mesmo não faço ideia Mas pelo menos, é Caraca, leva um tempo Eu acho que você tinha feito react Uma vez na vida E nunca mais difícil Bom, pra não enrolar muito, né Pra esse vídeo não ficar grande Pra não ter ideia do que assistiu esse vídeo gostou Um beijo Espero que assistiu esse vídeo e gostou Valeu E nos vemos no próximo vídeo Até logo